Fala galera, tudo bem com vocês? Thiago aqui mais uma vez com vocês. Hoje é a estreia do Zino 2, primeiro voo dele aqui no canal. Pessoal, estou impressionado com as imagens. Muito bom as imagens, a qualidade é excepcional. A do Zino 1 eu já achava muito bom, né? Mas agora eu fiquei impressionado com o Zino 2. Aqui pessoal, estou gravando em 4K, 60fps. Estou gravando no máximo, no full, para poder fazer o teste, o primeiro voo dele. Eu trouxe ele aqui na beiradinha do Belvedere, no cantinho, e levantei voo aqui, no cantinho mesmo da rua. Estava meio difícil, eu estava sem tempo para fazer esse voo. E eu peguei e falei assim, tem que fazer, vou fazer. Levantei-lo aqui pessoal, já fui tentando fazer o que eu fazia com o Zino 1, para ver se perdi o sinal e tal. Cara, muito tranquilo a questão de sinal, o alcance dele é muito bom. Não perdi sinal em nenhum momento, né? Aí eu fiz alguns testes com ele. Eu tentei aquele modo filme, né? O modo filme é muito legal, cara. Que impressionado. O modo filme vai andar meio metro por segundo só apenas, para ter uma qualidade de vídeo muito boa, né? Não ter aquela tremulação no vídeo. E eu fiz o teste aqui e estava ventando, galera. E sim, ficou muito bom. Cara, esse vídeo aí merece, hein, cara? Dá um curtinho aí, beleza? Se você não é inscrito no canal, está vendo esse vídeo agora, nesse momento, se inscreva no canal aqui. Ajuda a gente, pessoal. Beleza? Dá um curtinhozinho aí. Se possível, compartilhe com um camarada seu aí para mostrar as imagens do Zino 2. É muito bom, cara. É um drone excepcional, de qualidade muito boa, né? De baixo custo. Ele não é baixo custo assim, né? Já não é um drone de entrada mais. É um drone de meio, né? Mas funciona muito bem. Há quem diga aí que ele compete com o Mavic Air 2. Eu acho que não cabe nem fazer essa comparação. O Mavic Air 2, ele tem muitos sensores, né? A vantagem é muito grande. No Zino 2, o alcance é muito bom, né? Com 2 km abaixo dele. Mas as imagens são muito boas, cara. Muito mesmo. E super indico esse drone, tá? Estou maravilhado com ele aqui. Beleza, pessoal? Pessoal, vou deixar vocês com as imagens aí, tá? E uma musiquinha top que eu vou soltar aqui. E vocês curtem o vídeo aí, beleza? Aqui no Alto Belvedere, tá? E no sentido escolar agrícola ali, sabe? Tá nesse vão aqui, essa filmagem. E em breve teremos mais voos, beleza? Pessoal, obrigado a vocês aí, hein? Abraços. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. 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 No, I don't want no rest. Echão e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. 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 Legendas por Querida Criança de Deus.